Nós constatamos bem mais, nós estamos em plena eleição, a cor é treca terror, e nós alertamos o tempo aí, com o tempo temporal para eleição, e agora, com a eleição passa, nós também vamos nos confrontar com a medida aqui, e dito eito, nós estamos confrontando com ele. Mas, hoje, temos a medida de 12,6%, para nos pôr a nota, um dia a mais, um tema que também é uma roupa estrutural com o ministro-presidente aqui, com o próprio verdadeiro, no momento que a senhora Van Hoefel, o ministro, está vindo à rua, e está demonstrando, está organizando o sindicato, para pôr a curva de fria essa situação, a sala, para fôr, com uma promessa, com o trabalho de uma 12,6 BAC, portar gradualmente com o 5% para mim, mas a BAC condiciona, e para mim, para mim, o ministro, com a sala, sinceramente, a BAC, e quando eu falo, o ministro, com o primeiro, a BAC, com o primeiro, a BAC, e a BAC, e para mim, o ministro, com a sala, e a BAC, e a BAC, com o próprio motivo, com a sala, e a BAC, e a sala também, com a sala, e a sala, com a franqueza, está premiai Pizas, de Corçou, E para que é importante relatar com a edição que eu vou tomar aqui no Parlamento de Aruba que não é condicionado que a Holanda põe que o 25% o mestre fica vigente que o parlamentar e o mestre fica entregado o 25% E o que eu não estou vendo que agora a consulta no Parlamento que eu vou fazer com o 25% e eu quero que você tenha um rato para você saber quantos membros do Parlamento tem na favor para manter 25% e quanto tem não na favor de 25% para o ag se Aruba põe cumpri que é condicion para põe e just 2.6 back A primeira fracção que tem na carta aqui que vai dia 24 de mei para o goberno para o primeiro-ministro está a fracção MAS A fracção MAS stelta que eles não estão em instante de incortação de 25% de loão de Stato-Ledas Partido MAS, senhora Marisola Trump não está de acordo para que ela entrega 25% A segunda fracção está a fracção raiz A fracção raiz é também a medida que o ator da água da versoberingsmateria para os trabalhadores do público e do semi-público e do semi-público A fractura da MEP vai, por causa da solidariedade, em acordo com o instante de incórdia de 25% na loja de políticos, até 31 dezembro de 2022. Mas não é a condição de Holanda. A condição de Holanda está permanente entre 2,6% por bem bem, se permanente, políticos e parlamentares, até mais 5% menos. A fractura da AABISA. A fractura da AABISA é a medida que a incórdia na loja de políticos, garantez, pode permanente. Não sei a BISA. Tem suplemento, mas também vem com a própria bairro, o povo não tem maneira de viver. Queremos, é bem 5% aqui, mas é total, não tem que fazer uma briga. Mas é assim, um reflexo de solidariedade, de combo tapete de gente para, de gente bebeu, de gente grande, aonde tem que pagar para remédios, tem que pagar para o médico, tem que pagar para especialistas, tem que pagar para o laboratório, tem que pagar uma lista de remédios, então há o CICOM uma fracção de MEP da BISA Dinâmica, e me placa back para o 31 de dezembro. A fracção de MEP, mas também, não está franco, Patrick, também a BISA que está for em Lando Paquete, for paquita de 2,6%, for, para tudo e medida na AQUI, que tem Lando Paquete, da gente ter e oposição aí, junto com a raiz, com a MEP, está for tudo e coni. Está gang-op, não é gang-op, para mim, mas agora tem o debate, com muita lenço, o resto de mim, muito atende, com o Lando Paquete, com o Lando Paquete bom, com o Lando, a pônei costa, com o roupe tempo, para sacar, a boca da rato, com o sindicato de renda do parlamento, BISA NOS, e com o que não pôr, o web da BISA NOS tem, e com o que não pôr, se o diretor vai ganhar menos, o manager vai ganhar menos, o chefe vai ganhar menos, o teco bolder vai ganhar menos, e com o que ainda vai, muita menina, a pessoa não pôr além, o resto de mim, vai a BISA, profissional, não vai perder, porque se tem algo, outra coisa, o político não perde, credibilidade, então está popular, Pedro, agora como a parte do debate, aqui dentro mesmo, é assim, de roupe, BIA, com o TAMI, toda BISA, com o Lando, nosso mestre, o mestre aqui, o Kiko Kiko, é não está popular, mas nós não temos sempre muito popular, nós temos para parar, para o princípio, e nós miramos com o Lando, porque aqui, não está bom para o Ruba, para o Nopo BISAMI, como você vai rescatar a economia de um país, passar a Ruba Lomba, de renda de menos recursos do país aqui, e o obreiro, tem que vai entregar seus direitos, como você vai chegar a raia, a raia, que agora, você quer que o mundo é motivo, que o renda de muitos marcos, para o hotel, para o negócio, que está a raia, a raia, a raia, que não gosta, você quer que a parte de recompensação, que não está justo, no momento aqui, agora, boa empresa ganha o PISEN, se boa empresa não está ganha o PISEN, todo mundo está comprando, mas o empresa ganha o PISEN, não está mirando o hotel, não está ganha o Yen, etc., e ainda não está ganha o mínimo de salário, não tem que terá shift, tem que terá páscoa, tem que terá ano novo, para não poder ganhar uma entrada para pagar para a sobrevivência, ante uma outra banda, que tem que fazer aqui, que na total, no parlamento, o MAS, que está 12 assentos, o RAIS, que está 12 assentos, está 4, com o MEP, que tem seus 9 assentos, 13 assentos, para o político, não vai ganhar, 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 só a BISEN, entende, tanto que o povo, não vai ganhar, nós temos que entregar, 25%, agora, se o Bonoport cumprir, com a Holanda, com a Abra, vai entregar, 25%, para um tempo mais largo, a Holanda vai permitir, para a dona, 12,6, ou quem, é problema, não vai ganhar, agora, que ela sai, para o Ibiza, com a Abra, vai dar, 12,6, ou 5%, por certo, uma outra condição, está, com a mesera, poner, o presupuesto, e, não vai ter, 5%, para mim, não vai ganhar, uma alternativa, para a dona, 12,6, para, se não, não vai ganhar, votar, e, se não, não vai ganhar, consequência, agora, mas é importante, para o povo, só, agora, que nós vai, eleição, nós atende, eu, a gente, essa palavra, grande, honestidade, ética, política, decência, de política, e, decência, de política, está, com a, agora, que há, quer, dar, um exemplo, agora, que, tem, corta, está, com a, corta, não, que, tem, um exemplo, não, por, pedir, um, pueblo, como, tem, um, fracção, de, e, que, pedir, pueblo, para, e, e, um, mais, bem, tarde, que, nunca, oi, nossa comunidade, tem, e, o, o, Obrigado.